Confira agora os gols de Atlético Paranaense Chapecoense. Vencer o Furacão em casa virou lenda, mas foi a Chapecoense que fez o primeiro com o Felipe Machado. E depois só deu o Furacão, o Hernani de pênalti empatou. Pablo de cabeça fez 2x1. E pra fechar, Rosseto mandou um lindo chute de fora da área. E parou nas redes o goleiro Danilo. Terminou o Atlético Paranaense 3, Chapecoense 1. E no outro jogo ontem também deu Grêmio contra o Vitória. Na Fonte Nova em Salvador, falta para o Grêmio. E Jailson desviou para marcar o gol da Vitória Gaúcha. Grêmio 1, Vitória 0. São resultados normais? Sim, resultados normais. A Chapecoense estava pregando uma peça no Atlético Paranaense, mas a Luciana mesmo destacou ali no off dela. É difícil você bater. Só perderam um jogo lá que foi para o Palmeiras. Exato, difícil bater o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. O Grêmio começa a tomar o rumo de novo das vitórias no campeonato depois daquele período ruim. Que acabou culminando inclusive com a saída do Roger, que pediu para sair, não foi nem demitido. Ele pediu para sair, para deixar o time. Então achei sim resultados normais. Normal. Ô Dono, eu lembro do seu comentário. Você foi muito bem quando você falou que o gramado sintético ia fazer a diferença e tem efeito. Faz, vai levar o Atlético Paranaense para o Libertadores. É uma grama sintética misturada com a grama natural, né? Não, tudo bem. As pessoas defendem. Tem um percentual. Só que é diferente do nosso lugar. Não, não é que eu defenda. Eu prefiro também a grama natural. Mas eu disse que agora é uma tendência no mundo. Não, sim. Porque a gente observou a Eurocopa que teve agora. Sim, mas aí é um percentual maior, Cleício. Ali tem muito mais sintético do que natural. Lá na Eurocopa existe um equilíbrio. Exatamente. Tinha um pouquinho de sintético. Mas é uma tendência que seja assim. E convenhamos, na Europa tem neve. Tem a metade do ano com tempo ruim. Não tem sol. Eles têm que usar máquina para poder fazer fotossíntese. Isso não é o caso do Brasil. A questão do Atlético Paranaense é que o dono do Atlético Paranaense quer vender essa grama. E está levando vantagem. Agora, a CBF deixa... Eu, eu particularmente, acho injusto. Por que o Serra Dourada não pode ter o tamanho que tinha, que dava vantagem aos clubes daqui, mas o Atlético Paranaense pode jogar com a grama diferente? É uma pergunta só. Coisinha à toa. Explica aí, CBF. Nós vamos mandar uma carta para eles lá. Para ver se eles respondem a gente. Não respondem, né?